Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um desafio Tente não cantar junto Ou se você cantar você perde, tanto faz Mas dessa vez vai ser diferente Como vocês podem ver, eu sou um belo funkeiro O meu estilo funkeiro já mostra isso pra vocês Então dessa vez vai ser um desafio Tente não cantar somente de funk E cara, eu parei aqui pra pensar Esse desafio, na verdade tinha que se chamar marrone Porque o cara tá brincando disso até hoje O cara não perde o desafio de jeito nenhum Antes não esquece de se inscrever no canal Deixa o like, segue as redes sociais Então bora iniciar aqui o nosso desafio Vou até me ajeitar aqui no começo Que dessa vez eu não posso perder Eu tenho que me concentrar aqui pra não cantar É só não pode cantar, tá? Dançar pode Porque a única coisa que eu fico no vídeo é assim, ó Embrasadinha aqui, ó Então a gente vai assistir o vídeo aqui do canal Principais faixas Brasil E já tá com a cara do Kevin aqui, ó Muito bonito por sinal Tá assim, ó Acho que eu vou virar cosplay do MC Kevin Então, gol Ah, entrouzinho do vídeo, ó A gente vai assistir as melhores do Kondzilla, cara Tomara que eu não perca dessa vez, né? Já começou, já Um rock no meio do clipe ali de funk, mano Meio difícil ver o coração Ela parou e me chamou O cara vai encher de música do MC Levin Só pro cara cantar, mano Esse clipe é o clipe mais aleatório que eu já vi na minha vida Os cara meio que fizeram Os cara meio que fizeram um clipe estilo Parece mamão dos assassinos, sabe? Com a Brasília Amarela ali E o melhor é o moleque ali, ó Seguindo eles atrás Espera eu, caralho Nossa, eu já até cansei de ver essa música Na época que estourou aí, tá louco Eu ia dar uma sarrada aqui, mas Não é não Mano, as caretas do Kevin é melhor, mano O cara, olha isso aqui Cê acredita? Não é mais desafio tente não cantar Tente não rir agora com o MC Kevin Caraca, acabou de lançar essa música Esse cara já colocou Bom que não me memorizei e tal Tá de boa Cara, tá tranquilo agora Cantei uma música só Esse desafio que eu não perco, mano Eu me concentrei vários dias pra fazer Ela joga o bumbum pro alto Nem sei a letra, eu tô cantando É a música da C4 Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Colocar aqui que é a maldade Nossa, eu já ouvi umas mil vezes essa música Vai com o bumbum Tantã Vem com o bumbum Tantantã Agora tão apelando, véi Tava até agora bem, ó Ó a dancinha dos caras, mano Eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma mensagem subliminar nesse vídeo É, o nome da música é pros malas E onde que se passa o clipe, ó No aeroporto Olha a minha catuada aqui, ó Sai todo o vídeo Caraca, mano É MC Vampira, ó MC Bela Muzão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda Pena que os dois separou, né, véi Dessa vez eu ganhei Nem vem você comentando Ah, você cantou duas músicas, três músicas Caguei Teve 10 mil músicas Eu cantei só duas, três Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários também se você conseguiu segurar o vídeo inteiro sem cantar Ou se você cantou algum funk aí Não esquece de seguir as redes sociais na descrição Deixa seu like aí Vão chegar pelo menos uns 600 likes Será que chega? Eu acho que não Né, não sei Vou deixar aí pra vocês Vão finalizar o vídeo aqui Estilo MC Kevinho Falou